Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Diante de tantas polêmicas sobre uma missa que foi celebrada, entre aspas Com a presença e até entre aspas uma concelebração de um integrante De uma denominação protestante, algo do tipo Faz bem lembrar que o Código de Direito Canônico fala sobre tal ato Aliás, um adendo a diocese em questão que se ocorreu isso fez uma nota E deixarei na linkagem o link para vocês verem a nota, lerem etc No Código de Direito Canônico, na parte 908, diz que É proibido aos sacerdotes católicos concelebrar a Eucaristia Juntamente com sacerdotes ou ministros das igrejas ou comunidades eclesiais Que não estejam em plena comunhão com a igreja católica O link para a mesma vocês terão também na descrição deste vídeo O que eu quero lembrar é que a missa é onde sempre acontece o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo Na santa missa, qual o católico não pode faltar todos os domingos Ela deve ser celebrada somente por um padre Alguma pessoa de alguma denominação, seja protestante, etc. pode ir à missa? Sim, pode ir à missa normalmente Sitar no banco, escutar a homilia Mas não comulgar e também não concelebrar Como vamos ter uma celebração na missa Com algum, digamos que pastor, pastora que agora tem isso E pessoas do espiritismo celebrando junto Isso não pode, isso é incorreto Muitos vão falar que isso é intolerância, etc. Mas aí está o código de direito canônico Que aliás é 0% intolerante E diz claramente o que nós devemos seguir Essas denominações têm seus preceitos Também têm suas normas, etc. Porque na igreja católica seria diferente A igreja única de Cristo Que tem mais de dois mil anos E muitos documentos Deveria ser, digamos que uma bagunça Isto aí é totalmente errado E não adianta querer apelar para discurso, textão Dizendo que nosso cobrar sobre este erro É uma intolerância negativa Tolerantes são realmente aqueles Que não toleram a verdade Que não toleram a igreja católica O que nós vemos muito por aí Tanto quanto protestantes indo à igreja católica Quebrar imagens Alguns judeus extremistas Que picham e queimam igrejas No dito, entre aspas, Estado de Israel Islâmicos extremistas Que por aí bombardeiam igrejas Que por aí sequestram padres É interessante Que por reivindicar nossos direitos A mídia cai matando Mas quando nós somos vítimas De intolerância Ninguém fala nada E lembrando Estamos em tempo quaresmal Não xinguem Não se irritem com tamanha coisa Rezem E sim Se forem cobrar Cobrem com humildade Aliás A carta já foi feita Anota E a diocese tomará de conta Do caso Que ocorreu Que foi um caso realmente triste Que vai totalmente contra a doutrina da igreja Contra as normas litúrgicas Espere que seja bem observado E o padre em questão também aprenda Que Deus abençoe a todos Santa Quaresma Salve Maria Salve Maria Salve Maria Altyazı M.K. Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto